Senhor, uma noite sem pensar Vai-me, Senhor, uma noite bem comum Uma só noite que eu possa descansar Sem esperanças e sem sonhos nenhum Por uma só noite assim posso trocar O que eu tiver de mais puro e mais sincero Uma só noite de paz pra não entrar Que eu não devia esperar e a risa não deixar Dá-me, Senhor, uma noite sem pensar Dá-me, Senhor, uma noite bem comum Uma só noite que eu possa descansar Sem esperanças e sem sonhos nenhum Por uma só noite assim posso trocar O que eu tiver de mais puro e mais sincero Uma só noite de paz pra não lembrar Que eu não devia esperar e ainda espero Dá-me, Senhor, uma noite de paz A gente pode ter que 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 Obrigada.